Graças a Deus, mas a oração da madrugada está se iniciando e está se iniciando debaixo das promessas do Senhor. Se você chegou nessa oração da madrugada de hoje, fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem um milagre para colocar na palma das suas mãos. O Senhor vai operar em seu favor, o Senhor vai fazer grandes coisas em seu favor. Talvez você está buscando há tanto tempo algo da parte do Senhor, mas eu quero dizer para você, para você prevalecer, para você continuar firme, temente ao Senhor, porque tudo Ele fará na sua vida. O Senhor fará grandes coisas em seu favor, o Senhor operará maravilhas em seu favor, o Senhor vai realizar o desejo do seu coração. Aquilo que você tem buscado da parte do Senhor, aquilo que você tem pedido a Deus, você pode ter certeza, você pode confiar nele, porque tudo Ele fará em seu favor. Talvez o Senhor está em silêncio, talvez Ele está em silêncio, que Ele está te escutando, talvez você está pensando que Deus não está te escutando, talvez você está pensando que Deus não está te ouvindo. Mas eu vim aqui te dizer, nessa madrugada, que Deus está ouvindo o seu clamor. Deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar orando o Senhor pela sua vida. Eu vou estar intercedendo a Deus, e Deus vai estar garantindo uma grande vitória. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, e compartilhe essa oração com alguém. Vai compartilhando essa oração, porque o Senhor tem milagre para operar em vida de outras pessoas. Eu quero estar lendo, lá em Salmo 7, 28, e o versículo 1, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos. Olha só o que o salmista estava dizendo aqui, bem-aventurado aqueles que temem o Senhor. Porque quando eu e você estamos no caminho de Deus, tudo Ele fará em nossa vida. Quando eu e você estamos andando, trilhando no caminho do Pai, o Senhor cuida de mim e de você. O Senhor cuida de mim e de você como filho, como uma mãe cuida de um filho, como um pai cuida de um filho. Ei, e eu quero dizer para você, que nada Ele vai deixar faltar para você. Se você é um bom filho, é um filho obediente, pode ter certeza, Ele vai suprir toda a sua necessidade. O Senhor não vai deixar faltar farinha na sua panela. O Senhor não vai deixar o inimigo destruir a sua casa, nem sua família. Nada vai poder ficar de pé diante de você. Você sabe por causa de quê? O nosso Deus é maior que tudo. O nosso Deus é o que criou os céus, criou a terra e criou o mar. E pode descansar no Senhor. Pode confiar nele. Porque tudo Ele fará em nosso favor. Tudo Ele fará em favor da minha vida e da sua vida. Pode ter certeza que Ele vai entrar com libertação na sua casa. Ele vai entrar com libertação na sua família. Ele vai operar na vida dos seus filhos. Ele vai operar na vida das suas filhas. Ele vai operar no seu pai, na sua mãe. Ele vai operar em toda a sua parentela. Sabe por causa de quê? Porque quando tem um cramando o Senhor, quando nós estamos nos pés do Pai, o Senhor cuida de nossa família. O Senhor cuida de nossa casa. Ele não desampara os seus filhos. O Senhor jamais desampara o seu filho. O Senhor jamais desampara eu e você. Acredite, o Senhor tem vitória preparada para a sua vida. O choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Pela manhã, desse dia que vai amanhecer logo mais. A alegria vai chegar na sua casa. A alegria vai chegar na sua vida. Talvez você tenha passado várias noites chorando. Talvez você tenha passado várias noites se lamentando. Talvez você tenha passado várias noites sofrendo com alguma enfermidade. Mas nessa madrugada de oração, nós vamos clamar o Senhor. Nós vamos invocar o nome do Senhor. E o Senhor vai estar respondendo a minha e a sua oração. A oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Ei, eu quero dizer para você, para não desistir dos seus objetivos. Não desista do seu propósito. Não desista daquilo que Deus tem para você. Confie em Deus. Acredite nele. Porque tudo Ele fará em seu favor. Nós vamos estar orando. Mas antes, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Tem oração da madrugada diariamente. Compartilhe essa oração também. Compartilhe, deixe aquele like. E não se esqueça de ativar o sininho. Ative esse sininho para ser notificado. Vamos estar orando. Faça essa oração até o final. Determinado. Porque Deus tem uma grande resposta para você. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Na Tua presença, ó Pai, nessa madrugada de oração, Senhor, nós nos colocamos, Senhor. Senhor da glória, que o Senhor possa, ó Pai, a responder a nossa oração, Senhor. Senhor, meu Pai, amada, a igreja ora. Meu Pai, amada, a igreja clama, Senhor. Meu Pai, essa mulher clama, ó Senhor. Meu Pai, esse homem clama, ó Senhor, meu Pai. Senhor, meu Pai, amado, eu não conheço, meu Pai, a necessidade dessa pessoa, ó Pai. Eu não conheço, meu Pai, o que essa pessoa tem te pedido, ó Pai. Mas nessa oração da madrugada de hoje, ó Pai, eu te clamo, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, responder, meu Pai, a nossa oração, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, amado, operar milagres, Senhor. Operar maravilhas, ó Pai. Meu Deus da glória, só o Senhor, meu Pai. Que pode fazer, meu Pai, milagres, ó Pai. Acontecer em nossas vidas. Só o Senhor, meu Pai. Que pode curar os enfermos, ó Pai. Só o Senhor, meu Pai. Que pode libertar os oprimidos, ó Pai. Só o Senhor, meu Pai amado, que pode operar maravilhas e milagres. Olha aí, meu Deus, ó Pai, quantas pessoas tem sofrido, Senhor. Olha aí, meu Pai amado, quantas pessoas, ó Pai, estão em busca de uma libertação. Quantas pessoas, ó Pai, estão em busca, ó Pai, de algo das Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, ó Pai, nessa oração da madrugada, ó Pai. É todo especial, ó Pai, pelas famílias, Senhor. Eu te clamo, ó Pai, pela família, meu Pai. Eu te clamo, ó Pai, pela essa casa, pela essa vida, Senhor. Que o Senhor possa confirmar a vitória, ó Pai. Que o Senhor possa confirmar, meu Pai, o Teu milagre, ó Pai. Senhor, meu Deus e Pai. Aonde tiver, meu Pai amado, uma pessoa, ó Pai. Ouvindo, ó Pai, essa oração, ó Pai. Que essa pessoa seja abençoada, ó Pai. Eu não sei se essa pessoa, ó Pai, está ouvindo pela primeira vez. Eu não sei, ó Pai amado, se a pessoa já acompanha, meu Pai amado. As oração da madrugada aqui no canal, Senhor. Mas uma coisa eu sei, meu Pai amado. Que não importa onde, ó Pai, essa pessoa está ouvindo. Não importa o lugar, meu Pai amado. Mas sei, meu Pai amado, que essa pessoa está fazendo essa oração com fé. Ela vai alcançar, meu Pai, o milagre das Tuas mãos, Senhor. Porque só o Senhor, meu Pai amado, é um Deus provedor. Só o Senhor, meu Pai, é um Deus fiel, meu Pai amado. Só o Senhor, meu Pai, é um Deus que tem obra a fazer em nossas vidas, ó Pai. Só o Senhor pode realizar os nossos sonhos, ó Deus. Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Por todas as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai. Por mais um dia, meu Pai, na Tua presença. Mais uma noite, ó Pai amado. E essa madrugada está se iniciando, ó Pai. Debaixo das promessas do Senhor, meu Pai. Senhor da glória, muito obrigado, ó Pai amado. Pela minha família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte, ó Pai amado, que está ouvindo essa oração, ó Pai. Senhor, estende as Tuas poderosas mãos, ó Pai. Sobre cada casa, sobre cada larme, ó Pai, nesse momento, ó Pai. Repreenda toda inveja, Senhor. Repreenda toda palavra contrária. Toda afronta do inimigo, ó Pai, que seja lançada por terra. Toda obra do inimigo, ó Pai, que seja repreendida, Senhor. Meu Deus, ó Pai amado, Senhor, meu Pai, é um Deus que realiza o sonho, ó Pai. Realiza o sonho dessa mulher, meu Pai. Realiza o sonho dessa mãe, meu Pai, dessa guerreira, Senhor. Realiza, meu Pai amado, o sonho, o desejo, o coração, meu Pai. Dessa mulher virtuosa, ó Pai, em Tua presença, meu Pai. Meu Deus, ó Pai amado, o inimigo, ó Pai, tem tentado destruir, meu Pai, a vida dessa mulher. Os inimigos têm tentado, ó Pai, destruir, meu Pai, a vida dessa família, Senhor. Senhor, meu Pai, ouve a oração desse homem, meu Pai. Ouve o clamor, meu Pai amado, desse homem de Deus, desse guerreiro, ó Pai. Confirma a oração do Teu Filho, ó Pai. Eu sei, meu Pai, que a nossa oração, meu Pai, é humilde e simples, ó Pai. Mas é uma oração, Senhor, que chega até o trono do Senhor, meu Pai. Que chega até o trono da glória, ó Pai amado. Porque eu sei, meu Pai, quão grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai, no meio de nossas vidas, ó Pai. Pessoas têm sido abençoadas através dessa oração, Senhor. Meu Pai amado, eu creio, meu Pai, que na vida de cada um, meu Pai, algo sobrenatural vai acontecer. Meu Deus, ó Pai, eu sei, meu Pai, que há algo, ó Pai amado, das Tuas mãos, ó Pai. Senhor, meu Pai amado, porque o Senhor, meu Pai, é um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que não dorme, ó Pai. O Deus, ó Pai amado, que é fiel para cumprir, meu Deus, a boa obra, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai amado, que nesse momento, ó Pai, estão chorando, ó Pai. Senhor, meu Pai, envia, meu Pai, se preciso for, meu Pai, um anjo para colher a lágrima dessa pessoa, ó Pai. Um anjo, meu Pai, para colher a lágrima dessa mulher, a lágrima desse homem, meu Pai. Meu Deus da glória, abençoe as pessoas, ó Pai amado, que estão, meu Pai, no exterior, meu Pai. Estão ouvindo essa oração da madrugada, ó Pai, essa oração da madrugada de hoje, Senhor. Tenha abençoado a vida, ó Pai, de milhares de pessoas, ó Senhor. Senhor da glória, ó Pai, só o Senhor, meu Pai, que tudo pode. Só o Senhor, meu Pai amado, que é um Deus de batalha. Só o Senhor, meu Pai, um Deus que não dorme, ó Pai amado. Um Deus que opera, ó Pai, grandes coisas. Senhor da glória, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai. Que o Senhor tem feito, ó Pai, na minha família, ó Pai. Abre as portas pra essa pessoa, Senhor. Abre as portas pra essa pessoa, meu Pai. Abre a porta pra esse pai de família, Senhor. Abre a porta pra essa mãe de família, Senhor. Descancar a porta pra essa pessoa passar, Senhor. Porque a porta que o Senhor abre, ó Pai, ninguém pode fechar, Senhor. A porta que o Senhor abre, ó Pai, ninguém pode fechar. Porque, meu Pai amado, o Senhor, meu Deus, é vivo, ó Pai. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus verdadeiro. Senhor, meu Pai, o Senhor nos ama tanto, ó Pai Que deu seu filho pra morrer na cruz do Calvário, ó Pai Senhor, muito obrigado, Senhor Meu Pai amado, mas eu te agradeço, ó Pai amado Eu te glorifico, Senhor Pro Senhor ter feito grandes coisas em minha vida, ó Pai Senhor, meu Pai amado, aonde essa oração chegar, meu Pai Ouve uma pessoa enferma, que essa pessoa venha ser curada Aonde essa oração chegar, Senhor Que ouve uma pessoa, Pai amado, oprimida, ó Pai Que essa pessoa venha ser liberta, ó Pai Em teu nome, ó Pai Confirma a tua vitória em nome de Jesus Cristo Se quiser receber mais oração, clique aqui, ó Na tela final, tem uma oração toda especial pra sua vida Ou se não, desce aqui, ó, na descrição desse vídeo Tem um monte de playlist pra abençoar sua vida Orações abençoadas Que Deus te abençoe